E você, não é inscrito no canal? Se inscreva já! Não pense duas vezes, se inscreva já! Deixa o seu like, deixa o seu like! Se inscreve e deixa o seu like, depois você começa a assistir! Antes de mais nada, se inscreve! Deixa o seu like, se inscreve e deixa o seu like! Bora lá! Limãozinha ruim, viu? Limãozinha ruim de novo, maluco pós! Vamos vender aqui! Vamos matar essa aqui de OneRange, que ela é muito chata! chave. O deck dele pode ser um Stomp, mas a princípio deve ser um Elf mesmo, né? É, pelo jeito é um Elf. Olha que aquele bem safado. Esse aqui, ele vai tacar um Rancor aqui, provavelmente. É um Stomp, o deck dele, né? Não é um Elf. Elf não joga com o Vald Scourge. Tá bom, porra. Eu imaginei que ele ia fazer isso aí. Safado, hein? Fazer uma... Ele tem uma proteção para esse Vald Scourge. Você não fez nada, hein? Cheguei a três e... vai. Mas é melhor eu não me concentrar nele, que ele pode vir com uma proteção aí. Claro que ele pode vir e colocar até uma proteção para não morrer, né? Também. Ah, ele tinha que se dar bem, olha que safado. Aí ganhou vida duas vezes. Ele ainda continuou com o Binds of the Press, um vídeo ali na mão. Eu vou tentar dar uma cara no bicho dali, porque isso tava me atrapalhando, me desviando vida. Já ganhou 8 vídeos. Não ganhou 8, não ganhou mais do que 8 vídeos, né? Peguei que ele tinha proteção, não, safado. Eu tava querendo ganhar. Peguei que ele tinha ganho tantas vezes que tinha morrido agora, praticamente. Vou fazer mais. Pode colocar... coisa nele, né? Na mão, colocar o Rancor no bolso. Tá fazendo. Eu poderia colocar o Rancor só na volta, né? Vou colocar agora não. É, mas melhor ele bater fácil mesmo, né? Eu vou colocar o Rancor. Tá fazendo. É, mas melhor ele bateria. Tá fazendo. É, mas melhor ele bateria. É, mas melhor ele bateria. Eu vou colocar o Rancor. Tem que matar um bicho teu, mas eu tô dando partidão de qualquer jeito. Se ele quiser bater, na volta ele morre. Basicamente é isso. Ele não morre. Morre. Bater, ele morre. Vai ter que se segurar. O bateu morreu. Na volta eu ganho. Tá ganhando mais vida e olha que ele já ganhou um monte de vida aí, né? Tá foda. Vai morrer tudo na volta eu sei. Bater. É que sim. Eu vou bater. Eu acho que ele vai trocar com o... Mas se eu trocar ele morre também, né? Bater mesmo. Ele pode trocar com um bichinho também. Mas aí ele toma 4 de dano. Estou quase morto. Não, ele troca o que é isso consigo. E aí ele vai ter um Vines of the Vesuit. Tá quase morto. Mesmo assim, dentro de muita coisa não. Evita morrer. Próximo turno eu tô vendo. Já concedeu. Eu ia ter um monte de gente batendo. Batendo. E ele apenas... Uma coisa pra proteger. Não conseguiria ver se você também. O ruim é que sendo um Stomp. O End of the Festivity não adianta de muita coisa, né? Não adianta de muita coisa. Mas o nosso deck não tem nada bom contra o deck dele, né? Nada, nada, nada. No máximo a Relic pra estourar uma... Um rancor quando se caísse em cemitério eu estourava ela. Deveria. Mas eu não acho que isso seja uma vantagem não. A maioria dos bichos dele... Pelo menos dois, né? Faz tempo. Você não vê? Um bicho. Um podstur. Um podstur. Um podstur. Um podstur. Um podstur. Um podstur. Normalmente é um good match pra gente. E se você não é inscrito, me inscreva já. Eu já disse pra você, inscreva. Você não inscreveu? Tá errado. Inscreva, se inscreva. Deixe o seu like, deixe o seu like, deixe o seu like. Bora lá. Quem quiser participar do sorteiozinho de 16 cartinhas no final dessa primeira rodada Já coloca aí exclamação quero Exclamação quero pra participar do sorteio Essa mão tá top Não compara com aquela porcaria daquela primeira mão Aquele que pôr a mão de soco mano Olha a gente consegue dar muito dano no próximo turno Espero que ele não mate o nosso bicho né A gente coloca aquelas cartinhas pra matar o nosso bicho Olha aí que safado Safado hein Se ele pode fazer alguma coisa vamos fazer wing of tip Ah Se ele não matar o nosso bicho Praticamente nem o jogo Próximo turno Próximo turno a gente consegue dar Um de dano daqui mais um de dano daqui Dois Dois mais dois Mais aliás dois mais quatro Mais quatro mais quatro Eita É A gente ganhou Ele não mata o nosso bicho Claro Nosso bicho vai ganhar o jogo pra gente E ele só tá com a carta na mão que atrapalha muito né Que é só uma land no campo aliás Que atrapalha muito Ele não baixou nenhum bicho pra bater Caralho Perdeu né Basicamente ele perdeu agora Pensa É muito dano Ele não tem nem como ganhar a vida alguma coisa desse tipo O pessoal tem essa land Não pode fazer um Wethered Storm aqui né João akl O Malta o Cass morreu Mail O Malta o Cass estratégico Se você não é inscrito mais sabe, se inscreva já, se inscreva já, deixa o seu like, deixa o seu like, é isso aí, valeu, até a próxima e fui!